Como eu gosto desse programa. Ai, fico tão à vontade aqui, sabe por quê? É minha sala, é a sua sala, é aqui que nós conversamos, brincamos, ficamos por dentro das novidades, no bloco anterior, nos blocos anteriores, falamos sobre música, sobre festa em Cachoeiro e vamos continuar o papo agora falando sobre este grande evento que vai sacudir Cachoeiro de Itapemirim. Mas antes eu quero mostrar a próxima capa, olha só em primeira, bom, da revista Sete Dias. Olha que bacana. Sou eu e a Beth Zafir. E aproveitando também, mandando um super abraço para o nosso amigo, dono dessa revista, que tem mais de mil edições, não é isso? Mais de mil. O Joacir, Joacir. Joacir Pinto. Ó, um abração, hein? Tem um tempo mais quando te vejo. Muito obrigado pela elegância da capa e pela importância de estar aqui, né? Com certeza. Cachoeiro de Itapemirim se vê nessa revista. O Brasil se vê aqui. Tem até mais um pouquinho, olha. Tem até matéria comigo aqui, eu e Beth Zafir. E sabe por que estou mostrando isso para vocês, gente? Porque no evento em GECOM Conceito, que acontece em agosto, não é isso? 23 de agosto. A partir do dia 23 de agosto, a Beth Zafir estará conosco neste evento. Beth já confirmou, a Val Marquiori também, todas as mulheres de Cachoeiro já estão comprando roupa nova, o negócio está ficando agitado lá e eu quero estar presente para documentar tudo isso aqui para o nosso programa, não é, Flávio? Com certeza. Está animado, Flávio? Muito importante, animadíssimo. E é um evento que ele tem, assim, um prazer muito grande de você estar trabalhando nele, porque você tem contato com artistas, tem contato com pessoas como você, né? Eu vou lançar meu livro lá. Vou lançar o seu livro. Semana passada eu estava no Rio de Janeiro com diversos artistas também convidando e formando essa parceria, que vão vir diversos artistas trazendo seus trabalhos, Há trabalhos consagrados como o Guilherme Sequin, Renato Santana, Augusto Sequinhoff e outros... E aí, como é que a gente participa desse evento? Quem está em casa assistindo agora e fala, eu quero ir, como é que faz? É, a pessoa, ela tem que... É convidado só? Ela tem que ser um apoiador. Ela patrocina o evento, entra dessa forma e é a porta de entrada. Ok. Ela apoiando o evento. E ela entra no e-mail do Egeconconceto, que é egeconconceto, arroba gmail ponto com, e ela vai ter todas as informações como é que ela pode participar desse evento. É uma forma super tranquila, ela vai ter sua marca, vai estar presente da forma que for melhor para ela. Ah, beleza. O importante, eu acho, é apoiar um evento como esse, de suma importância, que é um evento cultural, um evento sociocultural como esse, que não só para Cachoeiro, mas como para o Estado, porque nós temos presença de artistas de fora. Então, eu acho que isso enriquece o evento e também divulga a cidade de Cachoeiro do Mirim. E prova disso é a nossa querida Beth Zafir, como eu disse, que estará presente. Eu estive com a Beth agora em São Paulo, como vocês sabem, eu moro em São Paulo também, e encontrei com ela recentemente numa festa. Vamos ver como é que foi esse nosso encontro? Eu e Beth. Beth, eu? Eu sou suspeito em apresentar essa entrevistada porque aqui foi amor à primeira vista, né, Beth? Foi não. É. É amor, né? É amor à primeira vista. Não para nunca. Eu quero voltar para aí, viu, gente? Quero ir para a Vitória. Eu amo o povo daí. Eu amo a mãe dele, a irmã, as amigas. Foi maravilhoso estar aí. Foi das melhores festas que eu já fui, a que o Wesley organizou. E olha que a Beth disputada a tapas por todo mundo e quer uma presença maravilhosa numa festa, como, por exemplo, até a Sharon Stone tirou fotografia recentemente com a Beth aí, tweetou e mostrou nas redes sociais. Ou seja... Olha, eu vou falar a Vitória com vocês, viu? E ele sabe que eu não falo quando não é verdade. Bom, então, beijão aqui e Vitória te espera, tá? E aí, coisa boa, né? Quando a gente tem amigos tão carinhosos como a Beth. Eu quero só lembrar, já mostrei no bloco anterior ou um pouquinho antes, talvez, mas quero voltar a mostrar mais uma vez essa capa da revista Sete Dias, porque, olha só, é a mesma roupa que a Beth deu entrevista aí para mim. Ou seja, essa foto foi tirada nesse dia e está sendo agora usada com essa capa aqui, super bacana. Ou seja, tudo, não é? Fluindo para o mesmo ponto que é o Egecon Conceto. Agora, Flávio, você pretende que isso se transforme numa tradição na cidade, a ponto de virar aí décadas? Na verdade, a primeira realização do evento, esse evento é um evento que ele é realizado pela minha empresa de engenharia e projetos e obras, que é a Egecon Engenharia. Nós fazemos projetos residenciais, comerciais e industriais, principalmente na área de indústrias de granitos. O Cachoeiro tem mais de mil empresas de granito, então é uma área que a gente faz projetos específicos nessas indústrias da cidade. Bom, o primeiro evento que foi realizado, que foi no mercado municipal, ele foi movido, assim, por um intuito, assim, de fazer uma coisa pela cidade. Tendo a minha relação que sempre tive com artistas e exposições, me moveu a isso. Já nesse segundo, a partir do momento que foi um sucesso o primeiro evento, já começaram a solicitar, diversas pessoas que participaram no primeiro evento, começaram a me solicitar a data do segundo. Flávio, eu quero estar junto, pessoas que não estavam presentes ao primeiro evento e que já estão dentro, já, mais uma vez. Então, assim, isso nos dá tranquilidade pelo sucesso que vai ser o segundo evento. Então, assim, como é gratificante, as pessoas participam, está certo, é um evento apoiado. Então, eu acho que, da mesma forma que o primeiro evento foi um sucesso, certamente esse será. Com certeza. E eu vejo, com certeza, de que outros virão pela frente. Flávio, e eu sei como é difícil a gente fazer um evento, sabe? Por muitos anos eu fiz o Inverno VIP, foram 10 anos fazendo aqui no Espírito Santo o Inverno VIP, fora festas praticamente a cada mês, não só com o programa Wesley Sattler, mas mais tarde com a coluna que eu fiz na Gazeta durante 7 anos. Tudo isso eu encurei com eventos. E a gente sabe que fazer eventos é difícil, principalmente num país ou num estado, que a tradição de se pagar pela cultura não é uma coisa tão forte como deveria ser, não é verdade? É com certeza. Você tem encontrado apoio suficiente para que isso se torne um evento e continue a ser um evento que vai mudar a vida da população? Quando eu falo apoio suficiente, o seguinte, a Prefeitura com certeza está te ajudando, mas o Poder Público e o Municipal. A gente teve o apoio da Prefeitura, que liberou aquele local maravilhoso que é o Palácio Bernardino Monteiro, mas como esse evento não tem como principal foco fins lucrativos... Ele não é um evento para arrecadar dinheiro. Não, ele é patrocinado pelas empresas, mas o mote dele não são os fins lucrativos. E, por isso mesmo, nós estamos doando parte da renda para a construção da Casa de Apoio ao Câncer, na Certa e Cachoeira. Ah, isso é bacana. Peraí, vamos falar isso com calma. A Casa de Apoio à luta contra o câncer, não é isso? Vai ser feita quando? Vai ser rida? É uma Casa de Apoio que recebe as pessoas que vêm de todo o estado para fazerem o tratamento. Então, essa Casa de Apoio hospeda as famílias. Então, nós já iniciamos essa construção, projetos, tudo aprovado. Estamos iniciando num terreno próximo aonde hoje eles têm uma sede alugada. E não ceder isso com vários leitos prontos, com ar-condicionado, tudo funcionando. Que bacana, Flávio. Parabéns. Então, é assim, a gente fica também muito feliz com isso, para as pessoas participarem. Aí tudo toma uma outra abordagem. Vai ficando uma coisa mais bacana, realmente mais forte. Flávio, muito obrigado pela sua participação. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu estarei em Jocô. Estarei lá, Cachoeiro, me aguarde. E olha, não fica esse negócio com o Sr. Roberto Carlos não, viu? Porque eu também sou dessa terra, hein? De uma maneira ou de outra, eu sou ligadíssimo ao Cachoeiro e estarei lá com vocês. Mais uma vez, obrigado. Leva a paz para a sua mulher, para o seu filho, para a sua família. E eu espero vocês aqui sempre no Sala News, porque esta é a sua sala. Já aprendeu isso? Se não, espalhe para todo mundo, hein? Nós temos uma sala no Espírito Santo, que é a sala do Wesley, aqui no Sala News. Beijão e até a próxima. E, ó, eu e você, estou grudadinho, hein? Estou de olho, hein? Não foge, não. E, ó, eu e você. E, ó, eu e você.